Oi gente, garota que me assistem, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu tô no canal do Cleberian e garota que me assiste, por favor, eu já acho que já tô... Tá saturado, mas por favor, eu vos espero nos comentários, tá? Ou talvez também nenhuma garota assista, né? Eu vou chegar agora, não, né? Peraí. Calma aí, o Cleberian ou trocou de casa ou trocou de posição da câmera? Você não esperava, né? Eu tô nem a de um ratinho joguinha, tomou um shot in the face. Isso, né? Como você fez isso? Como você consegue fazer isso? Ah, cara, você sabe como eu sou? Eu sou muito frio. Eu tô meladinho agora, cara. Tu tá meladinho, ah, rato, não é você que tá melado, é pra você que tá sentindo dor. Eu tô tudo meladinho, você... Onde é que você passou a mão pra ficar melado, porra? Ah, enfim, estamos aqui mais uma vez com o amigo Rato Joga do canal Rato Joga. É, que é a apresentação mais pesquessa, porra. Isso aí, rato, está estourando o meu tímpano. E hoje vamos ver mais memes do iPhone, porque eu adoro o iPhone, né, rato? O que você acha do iPhone? Você acha que o iPhone é o UU? Ah, iPhone, ah, iPhone. É isso aí, galera. É isso aí, beleza. É, melhor mesmo. Cara, pior que eu não tive isso de ganhar console de primo, tá ligado? O que eu ganhava mesmo dos meus primos era, tipo, roupa velha, tá ligado? Não, o que eu ganhava dos meus primos era surra. Não usavam mais? Foi muito doloroso. O dia que o meu irmão chegou com o PS2 em casa novinho, desde a loja, cara. Nossa, foi a maior diversão, cara. Qual foi o seu primeiro console? O PS2? O meu também foi o PS2. Sim, o meu foi o PS2 e eu... Bom, eu... Foda-se pra você que gostar do FIFA, tá? Foda-se, man. Foda-se, porra. Eu sou do tipo de pessoa que vem a jogar PS, ok? É, já há muito tempo. Agora, quando o FIFA entra na minha vida, não foi da maneira mais simpática. Então, por isso, eu gosto mais do PS. E aí, você virou gente e tá no PC agora, né? É, tá no pico. Tô viciado em FIFA. Peraí. Peraí. Nossa, você tem alergia a FIFA? Eu tenho alergia a Xbox. Eita! Se não fosse por vocês, eu sairia desse vídeo agora, tá? Tudo bem? Tudo bem? Sério. Sério. Eu sairia desse vídeo agora. O que ele falou me magoou muito. Peraí. Nossa, você tem alergia a FIFA? Eu tenho alergia a Xbox. O que ele falou me magoou muito. Alergia a Xbox. Tudo bem que o meu primeiro console lá foi PlayStation. Mas depois eu passei a amar tanto Xbox e empurrei assim a PlayStation. Mas agora dizer que você tem... Vamos continuar o vídeo, mas já baixou a minha moral. Tô zoando. Vou entrar nesse tópico não, só eu vou falar. Tipo, ele é Xboxista, ele é cachista, ele é sonista. Gente, eu não ligo pra videogame, tá ligado? Eu só jogo em fome. É idiota, mano. É idiota. Eu demorei pra desbloquear uma PS2, cara. Eu fiquei, tipo, uns três anos jogando com ele bloqueado. Eu desbloquei. Eu desbloquei. Eu nunca desbloquei. Peraí, tu tinha GTA San Andreas original, é isso? Aham, tudo original. Caralho, mentira, cara. Onde eu tô comprando? Não, deixa eu ver. Onde, mano? Cara, eu comprei rico, velho. Porque é uma fortuna. Porque no meu tempo eu... Bom, colocavamos em pendrive, íamos num senhor aí por aí, não sei se era o quê. Colocava na pendrive, hackeava o jogo e colocava. Você chegava e jogava. Nunca nem sequer cheguei a comprar um jogo. Mas depois a PlayStation desfodou a vida, cara. Ganharam inteligência e já não é possível. Tuna isso. Já não é possível mais. Cara, eu lembro que o jogo de PS2 na época era 60 reais, 70 reais. Era caro? Baratinho era quando tu achava um por 50 reais, tá ligado? E tipo, isso era muita grana na época. Muita grana. Cara, o meu PS2 até podia ser desbloqueado. Só que, gente, tipo, os jogos principais eram tudo original. Que eu me lembro que o meu irmão comprava. Que o meu irmão não trabalhava na época. Cara, que doido, velho. Eu não conheci ninguém que teve jogo original de PS2, tá ligado? Verdade. Nossa. Tu tem cara daquele tipo de pessoa que falava Good or for... Sabe o DJ lá, o David Guetta? É. David Guetta, eu chamava ele... David Guetta. David Guetta? Te amei. Quem será o Homem-Aranha? Peter chegando todos os dias em casa. Né, cara? Não tá na cara aquele Homem-Aranha, tá ligado? Eu, acidentalmente, clico no chão por 0,00... Calma. Eu, acidentalmente, clico no chão por 0,00, 0,1 segundo com a minha pá de eficiência 5. Ah, isso daí é meio de Minecraft, ratão. Caralho, cara. Os caras são muito Minecraft Tale, né? Tá, tu aqui... Nem entendi. Essa cratera aqui tá me lembrando uma coisa. Ah, não é no cu. Não. Não, não é o seu. Não é o cu, mas deve ser do Kleberiano. O rato, não é o cuzinho da mãe do Léo? Caralho. Caralho. Pode ser verdade, né? É verde, né, rato? Opa, o Salgadinho tá com fitinha outra vez. Será que voltaram a dar figurinha de dinossauro? Ah, caralho. Ganhei um carro. Nossa. Aí ele ganhou o carro, ó. Queria figurinha de dinossauro. Preferia figurinha do que o carro. Tá maluco. Mas, cara, é verdade, né? O que aconteceu com os Tazos? Dava tão certo. O que é Tazos? Tu não sabe o que é um Tazo, rato? Mentira. Não, não sei. Tazos. No sul aí deve ser, sei lá, cacetinho ou alguma coisa do tipo, ó. Isso era Tazo que veio no biscoito, tá ligado? Ah, nunca te vi isso. Como assim, cara? Nem eu. Teve um PS2 com jogos originais, mano, não tinha Tazo. Isso significa que eu sei de alguma coisa, pô. Nossa, velho, cacetinho. Eu não gostava nem de boneco, esses bagulhos. Eu só gostava de batios. Ah, entendi. Você é esquisito. Tipo, do nada, parou com o Tazo. Acho que é bagulho de publicidade infantil mesmo, que eles proibiram, tá ligado? Não, porque se caderno tava rendendo, também era muito gasto. Não, não, não. É porque teve um ano aí que teve uma parada de publicidade infantil. A publicidade infantil já é proibida para... Ah, ok, brasileiro, apesar disso. Que bagulho de marketing, tá ligado? Que eles proibiram, parece, propaganda de brinquedo na televisão. Eu não sei se é isso, não sei se eu tô falando bosta, mas eu lembro de uma parada assim. Que idiota, cara. Tem que estudar criança mesmo. Sei lá, eu... É, então, gente, próximo mesmo. A senha da minha conta é no site de hentai. A senha da minha conta no banco. Cara, quem é que tem senha em conta de site de hentai, cara? É. Rato, 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 tem. Tá ligado? Tem gente que queria, sei lá, o... Exfulador de vagilhanos de 999, só pra poder comentar... Exfulador do que, caralho? É pra zoar. Tá ligado? Tem gente que queria, sei lá, o... Exfulador de vagilhanos de 999, só pra poder comentar coisa engraçada, tá ligado? E fazer meme. Agora, o que ele conta em site de hentai é muito triste, né, cara? É, é verdade. Pô, minha senha do banco é muito fácil, hein? Me fala aí só pra mim, vai. Não, o vídeo não vai escutar, o vídeo não vai escutar. Não vai, não vai, confia não, a gente, confia. Que isso, ratão, que isso, cara. Que isso, não, próximo mesmo. A gente não ouviu, pô. Parabéns pelos 5 meses sem pagar pensão. Que isso, Mário? Eu sou encarnador, pô. A Nintendo não tá a pagar bem. Meteu o boneco na pitch e foi embora. Vai, 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 vai. Isso é melhor que prisão, cara. Por causa do que o cara vai passar vergonha, as coisas de casa. Não entendi o que você falou, mas eu vou com você. É, nem já um pouco. Não entendi o que você falou. Ninguém. Ah, crianças disfarçadas em filme. Caralho. Cara, tu sabia que uma vez aconteceu um bagulho mais ou menos disso aí, tá ligado comigo? Eu vinha desenho animado, né? Aí de vez em quando, sei lá, o pica... Você via ou veio? Eu vejo. A pica-pau tava correndo do vilão lá, aí ele parava, se disfarçava, chegava pro vilão. Ah, ele foi por ali. Aí o vilão abriu, assim, atrás do pica-pau, achando que tinha ido pra lá. Uma vez na escola, eu lembro extremamente disso, cara. Eu acho que era profe... Eu tinha fugido de sala. Ah, ah, sim, sim. Eu já tive uma história assim. Aconteceu o seguinte. Bom, nunca fui um bom aluno. Fui inteligente, tive boas notas, tive mais. A nível de indisciplina, tava lá no topo. No topo da lista, eu não acredito. O que é que acontece? Eu fiquei bravo. Era onde tava no afinteatro. E eu faltei respeito à senhora que tava lá. Porque, mano... Mais velho tem que respeitar a criança, né? Assim que a gente aprendeu. E ela me faltou com respeito. E eu, como não deixo nada assim, lhe faltei com respeito também. Só que, como tinha os guardinhas dela... Não é guardinha, os professores, né? Queriam saber quem falou. E decoraram uma parte da minha roupa. Só que eu, como sou muito inteligente, tirei a parte. Substituiu. Simplesmente, eles, quando aparecem... Ah, nem você. Ah, se não tem prova, tem câmera, tem filmagem, tem alguma coisa assim. Os guardinhas podem confirmar que sou eu? Não. Então, aí se perderam. Uma parada assim, tá? E quando chamaram minha mamãe... Minha mãe foi pra minha escola, que eu estudei. Aí nem sofreu um bebedouro, né? Sai correndo assim. Aí foi o professor ali passando por mim assim. Aí eu olhei pra ela... Ah, ele... O crebinho foi por ali, ó. Aí ela... Ah, obrigado. E ela saiu andando, né? E o caraca, funcionou. Aí quando eu fui sair andando, ela chegou... Ah, achou que me enganaram. Ah, ok. Nossa. Que triste. Meu funcionou. Meteu louco, cara. Tentei fazer a psicologia. Não funcionou. Cara, eu faço uma coisa muito louca. Muito louca o meu corpo quando eu fui pra escola. Eu tinha dormindo tudo real antes de ir pra escola. Eu tinha uns... Eu acho que uns 7 anos, sabe? Eu ia pra escola de tarde. Era pra estar lá meio dia. Tu usava tarde, então? Sim, sim. Eu nunca estudei de tarde. É chato pra caralho. Eu fui andar o relógio e tava meio dia pra mim, tá ligado? Aí eu falei, cara, filho, eu fui pra escola. Tá atrasado. Aí eu arrumei as peças. Peguei tudo. Saí correndo. E já era um 12h45. Mano, eu fui correndo muito rápido pra escola. Tipo, não tem noção. Eu cheguei na escola, tava tudo fechado. Eu olhando assim pra escola... Ih, pulou o portão. Não, não, calma. Ficou muito bom. Eu olhando pra escola, assim, já tinha todo mundo entrado. Tava tudo fechado. Aí eu cheguei na cocinha, eu falei... Pô, não dá pra entrar, né? Mas aí o cara falou, não dá. Sinto muito. É, ferrou. Aí eu vou de casa a pé. Cheguei em casa, deitei. Aí meu pai chegou em casa. Eu falei... Ah, pai, eu entrei pra escola porque eu faltei por causa que eu acordei muito tarde. Aí ele falou... Mas agora que é 9h da manhã? Que cara! Calma aí. 9h da manhã? Ah, o relógio dele é que tava... Você entrou na turma da manhã, cara. Sim. Eu entrou na turma da manhã, cara. Eu pensei que fosse de tarde. Como é que você olhou no relógio? Provavelmente o relógio... Eu acho que eu tava, tipo, dormindo, sonhando. Meu... Sei lá. Nossa, velho, que um exquisito. Tu teve que... Esquisito, só. Aham. Eu falei... Ah, quer saber? Eu não vou. E eu já fui da manhã. Ah, que foda-se. Já marquei presença de manhã. Imagina se você tivesse conseguido entrar. Imagina se você chegasse no horário da manhã. E chegasse na turma. Aí você entrasse na sala de aula com aqueles alunos diferentes. Tu ia ficar tipo, cara, que porra... Cadê o Joãozinho, meu Deus? Olha o que eu tô. Ou você ia falar... Oh, viajando um tempo... Provavelmente é a sexta. Sei lá, tu fui pra outro universo, tá ligado? E a aula na maior lei, tá ligado? Foda-se. É a aula normal, cara. Imagina se você tivesse que estudar duas vezes. Tu ia ter que estudar de manhã e de tarde. E de tarde. Caneta em São Paulo. É uma caneta normal. Caneta no Acre. É um dinossaurinho. Caneta no Rio. Uma bala. E cara, mano. A caneta do Sul. Seria tipo, aquele canudinho do Chimas? Sei lá, eu. Chimas ia ser um cacetinho, cara. Ia ser um cacetinho, né? Verdade? Provavelmente, né? Um cacetinho escrito bate. Bate? Faz uma caneta aí do Sul, editor. Pau no teu cu. Ih, caralho. Tomou, editor, idiota. Eu tu fosse editor e ia fazer uma vingança tão grande. Mamã, pode sair um momento? Por quê e pra quê? A vergonha, cara, de falar na frente da mãe que ele não transa, tá ligado? Não, mas acho que tu já tem vergonha disso aí. Tu tem vergonha disso aí. Mas é quase inútil. As mães geralmente sabem tudo. Tudo mesmo. É verdade. Sabem mesmo tudo sobre a nossa vida. Por mais que eu tente esconder coisas pra minha mãe, é quase impossível, porra. Tipo, tu tá falando de falar alguma coisa assim? Não, porque a família não fala sobre isso, tá ligado? Tu sabe como eu sou diferente com todo mundo? Cara, o rato... Você é estranho, rato. Eu sou mais solto com os pais dele do que o rato, tá ligado? É com os pais dele. Tipo, o rato é assim, ó. Tá todo mundo na mesa conversando e tal. E ele bem quieto, Davi. Pô, o Chivas é mó bom, né? Caralho e tal. Todo cariocão lá. E ele assim. É, bate, é. É o rato. Estranho pra caralho. Não, cara. O rato na frente dos pais é outra pessoa, cara. Não parece o rato. O rato é muito rato. É isso, o senhor me conhece. Eu tenho duas personalidades. Marvel. Cara que vazou imagens de Homem-Aranha 3. Cara, esse papo foi a Marvel que vazou isso só pra poder gerar hype, tá ligado? Eu também não acredito, não acredito que alguém vazou. Eu acho que é a própria Marvel que vai. Alguém de dentro vazou. Porque a Marvel tem um sistema de segurança. Você vai me falar quem? Provavelmente é a porra do editor. Eles assinam o termo de confidencialidade. Eu ia falar confidencialidade, mas é confidencialidade. Tudo que criou, sai, morra aí. Então, a própria Marvel pra criar um hype. As empresas fazem isso, porra. É o que faz. Só pra poder gerar. E que imagem faz que vazou? Vazou a imagem do Homem-Aranha? Não vi? Vazou. Vazou. Posso falar? Ah. Minha mãe abre a porta do quarto. Eu olhando fixamente pra tela inicial do computador. É sempre assim, cara. Não é só minha mãe, não. Todo mundo que chega aqui atrás de mim, tipo, eu já boto a tela inicial. Eu posso estar fazendo nada, cara. Eu posso estar editando vídeo. Sei lá, eu posso estar jogando LOL. Se alguém aparece atrás de mim, eu automaticamente vou pra tela inicial do computador e fico clicando, tá ligado? Ah, sim. Pra não mostrar claramente o que você tá fazendo. A minha sorte é que a pessoa quando entra, eu vejo assim. E não veja o que eu tô a fazer. Essa é a minha grande sorte. A tela inicial do cab sou eu, cara. Eu tava vendo teu vídeo, do vlog, tinha eu. Fiquei, cara, vai trocar o bolo, velho. Essa é o porra. Mininha gamer, hein? Qual será o jogo que ela tá jogando? Hum, vamos ver. Ah, é o jogo da louça, Rato. Ok. Ah, ó. Nossa, ela faz bem antes. Ela ganhou. GG, ela ganhou, moleque. Cara, que legal, cara. Por que que ela tá tremendo? É um compromisógino, tá ligado? Mas então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu Pão na tua mão. Des inscreva no canal. Filha da puta do rato. Pode morrar, cara. Seu pai é... Puta. Calma do rato na descrição. Meu Pão na tua mão. E até o próximo... Isso aí. Falou, hein? Vou atirar em quem, Rato? Quem é que tá ali? Fala aí quem que tá ali hoje. É o ordinário, ordinário. Ordinário. Ah. Calvo, o calvo. O calvo, o Léo tá ali? É o ordinário, porra. Atira ele, vai. Eu deixo, eu deixo. Desculpa, Léo. Você sabe como é, né? É, é vingança. E pros amigos, negócios é a parte. Como foi este capaz? Porra do Cleberiano, você me traiu. Não faz mais sentido eu ficar aqui. Caramba, meu Deus. Eu tenho que ver esse vídeo no ordinário. Porra. Do nada do... Tchau, eu vou ver esse vídeo. Caralho. Caralho.